Bem pessoal, a ADA até que me surpreendeu positivamente, ela não perdeu aquele fundo lá de 1,18, agora é meio dia e 8 aqui na Espanha, no Brasil 8 e 8 da manhã. Aqui no semanal, o corpo real desse candle no semanal, respeitou religiosamente a base da nuvem de shimoku no semanal. Bom, a ADA fez a mínima em 1,19 nessa agulhada, não perdeu aquele fundo de 1,18 da semana que se iniciou em 13 de dezembro, então me surpreendeu positivamente, eu achei que em condições normais de temperatura e pressão, então a ADA quando a BTC apronta uma dessa, a ADA aproveita e exponencia a queda, mas aqui no semanal ela continua bonita, respeitando a nuvem, nitidamente deve continuar respeitando, no diário ela ficou bem feinha, mas respeitou o suporte ali, vou deixar uma linha aqui para as próximas análises, eu não acredito que ela vá perder esse suporte na faixa de 1,18, 1,19, mas por via das dúvidas, um suporte que já foi testado várias vezes no passado, olha aqui ó, essa região foi testada inúmeras vezes no passado e seguiu respeitada, e não foi diferente agora, seguiu respeitando, então é muitíssimo provável, agora eu vou voltar para o semanal, porque a gente precisa fazer uma visão de helicóptero aqui da ADA, porque ficou violenta, é muitíssimo provável que a gente tenha lambido aqui a aresta superior, agora a gente segue lambendo a aresta inferior, para dar seguimento a essa pernada impulsiva aqui, se ela perder a nuvem no semanal, aí a ADA vai ficar bem esquisita, a gente vai ter que rever toda essa canaleta virtual de alta, o que eu acredito que não vai acontecer, tá bom? Daqui a pouco eu volto com o XRP e Shiba Inu, que tem muita gente pedindo, tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo, um grande abraço!